oi galera aqui quem fala o felipe estou fazendo um vídeo com minha mãe oi galera mãe felipe com meu amigo vitor e aí então é o segundo é quando você tiver defesa ou no ataque não é bom na defesa cara vai de aqui tá mano vai de aqui oi eu quero ter mais que eu tava com que eu tinha pistola minha né mano eu tenho um cara que eu tenho pistola com isso book também tem um ganado com essa arma né que eu tenho mais ai eu tinha a mão pegando ai 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 vitor ele tá parado vitor em vitor porque porque tá parado vitor em vitor vitor mei vitor Eu não gosto de palmonha Eita O cara da O cara da tia aqui O cara da tia morre com uma granada O que foi? Corre Posso? É palmonha Deixa eu carregar aqui Moça Tá olhando aí Corre Não Que? Como que ele ta vivo? Ah Você devia ter me salvado cara Como? Eu tava correndo do demolidor Ainda eu quero te falar que eu tinha que ter salvado Vem Tô olhando aí Fica olhando Não Não Ai toca Você devia ter me salvado Vai de aqui E fica de aqui Tá mano Sou chato Cara Quando o cara sabe jogar ele não joga Mano 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 Você vai de aqui E joga de aqui Não Não se Faz de Mano Eu Você Não Tipo Eu que vi o Eu que vi o O Como foi o demolidor Quem morreu com o demolidor foi ele Ele O grande Balacobaco Mano Bora tentar ir no silencio Dessa vez Sem morrer Ok? Olha Olha Você me prendeu na porta e me matou Não falei isso Foi culpa sua Você que não viu o demolidor Eu falei demolidor é demolidor Você não fez nada né véi Não mentira Eu falei corre Aí você foi lá me prendeu na porta e eu morri Cara Eu saí correndo véi Então vai ó Danada Melitou Ó Foi parou no ventre de saída né véi Como você me prendeu na porta e me matou né Que pode ter demolidor né Eu falei corre aí você foi lá me prendeu na porta e eu morri Óbvio, mas tem que cuidar daí Pra cuidar daqui, né? Vitor! Mano, você é muito chato, Vitor Você me matou, mano Mas cara, eu falei que eu ia cuidar daí, mano Ah, Vitor, morre agora E o cara tava vivo, velho O cara tava vivo ainda, velho Ah, não, tinha dois Olha lá, que arte Vitor Quer saber? Você quer saber? Não Então eu não saio Então você vai ficar sem saber mesmo Você entrou na frente, cara Olha o que eu tenho Vitor! Não! O quê? Vai de Dekal, que eu vou de Aiki Olha lá, que arte Tá bom, Vitor? O quê? O quê? Vai de Dekal, que eu vou de Aiki Você vai de quê? Aiki Dekal 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 Dekical Mano, Cal Eu tô tentando me matar, é? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê, mano? Eu tenho um sério problema de falar Aiki, mano O quê? Vai de Tiro na cabeça e no rindo? O quê? 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 Mano, você me acertou Não, fui eu não, fui eu não Foi a mãe, vamos Olha, a personagem que você tá Puxou a mãe O quê? O quê? O quê? Nossa, que cabeça Que pegada Pô, dá um pedão na cabeça Tem um rinho Tá mais um papo Mas eu falo Isso, olha Você vai no buraco Cuida do C4, tá? Cadê? Cadê C4 Só mata o cara aí Só mata o cara aí Pronto Hum? Vai lá Eu não, eu não Foi a mãe bombolha Não tem ideia Não, ainda cai O que que eu te falei? O que que eu te falei? O 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 que eu te falei? Você me perdeu Não, 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 não Só vi um montão de C4 1 3 4 Bom! Quer saber se vai de aqui? Eu vou de bug. Mano a gente tem que cuidar do moridor. Ele perdeu moridor. É um saco. Um saco. Você me prendeu. É um saco aqui ó. Um saco. Vira um saco. Vitor, volta pra reiniciar Vitor Então galera Eu vou ficando aqui, tchau 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 Aê